Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E tem tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E se eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Os brinquedos são Porém, amigo seu É coisa séria Pois é opção do coração O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que proferi Amigo, estou aqui 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 Legenda por Sônia Ruberti